A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Vou conversar aqui com o Rodinelli Carvalho, está tendo hoje palestras aqui, um ciclo de palestras e o Rodinelli vai ser na próxima semana, dia 11 de setembro, com resultados 10 Nats de Taps, respectivo com exportação de arroz. Rodinelli, tu que está sempre junto agora com os arrozeiros, essa troca de cultura tem dado um pouquinho de medo, o pessoal tem ficado um pouquinho incestroso com a soja? Como é que está essa expectativa de arroz e soja trabalhando junto? Olha, bom dia a todos, na verdade a gente vem trabalhando com arroz e soja, mas não é um cesto de cultivos isso, e sim uma complementação. Na verdade a soja vai entrar com arroz junto com esse pingue-pongue que a gente comenta, onde áreas que não se dá mais para cultivar arroz, que eu vinha falando isso até anteriormente na rádio hoje, as áreas que já estão ruins, que já estão com produtividades baixas, onde não se tem mais o que fazer para ter rendimento e produtividade, então nessas áreas a gente entra com soja com o intuito de mudar o ciclo das culturas e fazer a rotação de culturas para que a gente venha acolher mais e ter mais rendimento e produção e fertilidade desse solo. Então nesses resultados da semana que vem, quero fazer o convite a todos os produtores, a gente vai expor um pouco do nosso trabalho do ano, que a gente vem fazendo todo ano, os acompanhamentos dos projetos que a gente vem tocando, juntamente com a soja também que a gente vem tocando, mas a soja entra como complementação nesse cenário, onde o arroz nas áreas estão impossibilitadas de cultivo, a soja entra como um mecanismo melhorador e ela entra fazendo a rotação do ciclo de cultura arroz e soja, favorecendo também o cultivo do arroz, onde se obtém, além do rendimento financeiro bem consistente com a soja, no ano seguinte, quando a gente entra com o arroz com ela, possibilita o incremento de aproximadamente mil quilos de média por hectare no cultivo de arroz. Então ela tem um benefício essa dobradinha com controle de pragas, quebra de ciclo de plantas daninhas, entre outros quesitos que a gente vem, como melhorador de solo, que a gente começa a usar o calcário, como todo mundo vem comentando aqui, a calagem, que possibilita um incremento, um acréscimo de pH, que é o potencial de acidez do solo, esse pH fica num percentual onde a fertilidade aumenta e possibilita as culturas que se utilizam nesse cenário. Então a soja entra como um melhorador nas áreas e eu quero dizer aqui também que a gente não deixa de cultivar o arroz, o IRGA trabalha, o nosso carro-chefe é o arroz ainda e a soja entra como um mecanismo, uma ferramenta nas áreas que não se tem uma produção sustentável e financeiramente rentável para o produtor. E também chamar aqui o nosso colega do IRGA, o diretor comercial Tiago Sarmento Barata, que estará aqui no próximo encontro para falar sobre esse cenário de exportação de arroz, que é muito importante para todos que trabalham com arroz e também prevê, ele também vai dar acesso a panoramas juntamente com o cenário de soja, para exemplificar que o arroz, as exportações, como tem influenciado o aumento de preços que a gente teve aqui, porque na safra estava R$ 34, R$ 35, que a gente sabe e hoje esses preços estão por volta de R$ 43, R$ 44 e alguns mais otimistas falando em R$ 50 a saca já nesse mês agora de setembro, que foi para um patamar bastante rentável para o produtor. Quem pôde esperar que esse preço se equivalesse, se equiparar, está com uma boa margem de ganho, um bom rendimento para essa cultura que é o arroz. Mas fazer o chamamento aqui e dizer que todos aqui o ciclo, a ideia é a gente aprender e usar essas ferramentas para o melhor cultivo e para o rendimento financeiro do produtor rural.